Olha só, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Mercado do Agriões. Todos os dias a gente está lá, almoçando lá, a gente almoça lá no Mercado do Agriões, né? Eu, o Alex, o Marcelinho, a turma toda, a gente almoça ali no Mercado do Agriões. E ali a comida realmente é diferenciada, é Mercado do Agriões. Eu daqui a pouco quero falar sobre, eu tenho umas imagens sobre a feirinha, quero falar sobre a prorrogação do refis. Marco quilométrico, essa matéria é importantíssima. Isso significa, mudou, mudou os endereços, mudaram os endereços para quem mora na rodovia Ri-Bahia. O Bandeira foi lá conferir isso aí. Eu até já sabia que esse fato ia acontecer. E está complicado aquilo ali, que tem gente que é invasão de terra. Enfim, agora que mudou a concessionária, daqui a pouco a gente vai falar disso, sobre o Lichão da Prata. Governador Cláudio Castro, tratamento de dentista pelo SUS. Tudo isso no programa de hoje, ok? E eu vou bater um papo com o Delino Tomé. O rapazinho está se preparando para sair correndo outra vez. Vai correr outra vez, mas dessa vez vai correr aqui em Teresópolis. Não vai para a Aparecida do Norte, não. Né, Delino? Não, não. Dessa vez, não. Dessa vez, nós não vamos para a Aparecida do Norte, não. Quero deixar o bom dia a todo o povo de Teresópolis, o pessoal aqui da TV. Agradecer também o pessoal da TV Diário por mais essa oportunidade de poder estar aqui. E hoje eu vou fazer uma coisa, algo diferente, tá? Para a população de Teresópolis. Não vai ficar correndo aqui dentro, não, né? Não, não. Não vou ficar correndo aqui dentro, não. Hoje eu quero dizer gratidão, que é a palavra que eu quero trazer hoje. Porque desde 1999, vamos dizer que essa mídia aqui que eu estou aqui hoje, que acreditou na minha pessoa quando eu deixei o presídio, cheguei a Teresópolis e a população de Teresópolis me abraçou através do esporte, me dando a oportunidade de ser o que eu sou hoje. Se eu cheguei até aqui, não foi por mim, foi por mérito da população de Teresópolis, foi por mérito dos prefeitos anteriores que tiveram. Desse prefeito que nós temos agora, é cama de vereadores, como todo mundo sabe, eu não sou de Teresópolis, mas essa aqui, essa placa simboliza bem. Hoje eu posso dizer que sou teresopolitano, porque me deram essa oportunidade de ser teresopolitano. Então eu quero agradecer toda a população de Teresópolis, seja pequeno, seja grande, seja rico, seja pobre, seja mendigo, seja o que for. Então eu quero agradecer por essa oportunidade de eu chegar até esse ponto que eu estou chegando aqui até hoje. Tive várias vezes fora do Brasil, porque Teresópolis abraçou e me deu essa oportunidade, aí eu consegui tirar meu passaporte, conseguir ir várias vezes para fora do Brasil, correr. Então hoje eu estou aqui agradecendo. E agora vamos falar do evento, porque eu vou fazer um desafio para a população de Teresópolis. Mas antes da gente falar do evento, vamos explicar o que é. O que Delino está agradecendo, ele recebeu o título de cidadão honorário do vereador Raimundo Amorim. Aliás, Raimundo Amorim, doutora Amorim, muito obrigado por esse título, que eu sei da importância que é isso, né? As pessoas ficam felizes e emocionadas quando recebem uma homenagem dessa. E o Delino recebeu mais do que justo. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal Teresópolis, título de cidadão honorário. A Câmara Municipal, através da resolução 66-2021, por autoria do excelentíssimo vereador Raimundo Amorim, outorga ao excelentíssimo senhor Delino Tomé o título de cidadão honorário pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Ou seja, representar Teresópolis fora do país. E o Delino hoje quis trazer esse título, que ele já recebeu há tempos, ele quis trazer isso para a gente, porque ele quer fazer uma homenagem à cidade. E aí, é disso que ele vai falar agora. O que você vai fazer, Delino? É, eu vou fazer, por isso que eu estou chamando Teresópolis, eu quando botei, que eu cheguei no gabinete do prefeito, ele nem sabia, porque eu bolei o projeto e fui no gabinete do prefeito e falei, até com a menina, eu queria marcar uma audiência com o prefeito. Aí ela, mas o prefeito não está, eu falei, então, você mata essa audiência, porque o que eu vou fazer é de Teresópolis. O Delino Tomé, ele só vai correr. Não é o evento de Delino Tomé, é o evento de Teresópolis. Porque eu vi a situação dos índios Anomami, eu ia para Brasília, houve aqueles problemas, aí eu fiquei sem pé e sem mão, sem saber o que eu fazia, aí surgiu essa oportunidade. Aí eu falei, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse evento aos índios Anomami. Então, eu cheguei com o projeto já pronto, aí cheguei, tudo escritinho, e que era para mim conversar com o prefeito, mas ele não estava, não sei se estava viajando. Aí eu falei, ó, porque se o prefeito não concordar, de qualquer forma eu vou fazer, nem que seja que eu tenho que correr sozinho, correr sozinho aí, e fazer, recadar que seja 100 quilos ou 200 quilos, mas eu vou tentar conseguir mandar lá para os índios Anomami. Aí, porque esse projeto não é meu, é de Teresópolis. Eu estou intitulando Teresópolis Solidário aos Índios Anomami. Então, eu preciso do apoio de Secretaria de Esporte, preciso do apoio da assistência social, da polícia militar, polícia federal, guarda municipal, todos os departamentos de Teresópolis, e principalmente a população de Teresópolis, tem que abraçar, porque ninguém no Brasil, como acontecido, cidade nenhuma, se disponibilizou de fazer um evento em prol desses índios. Então, Teresópolis é a primeira cidade. Na mesma hora, o prefeito não tinha pessoa na Secretaria de Esporte que pudesse, na mesma hora, ele conversou com o secretário de governo e com o Zeca, olha, atenda o Delino aí. Então, essa é uma gratidão que eu tenho a esse prefeito. Atenda o Delino aí e vê o que o Delino quer. e anote tudo e me passe. Então, dali para cá, eu já comecei a preparar, a programar, e algumas coisas eu fiz com o dinheiro do meu bolso, a maior parte, a prefeitura está ajudando, Secretaria de Esporte, vários departamentos estão abraçando esse trabalho, várias empresas também estão contribuindo, porque eu falei, por quê? Porque o prefeito, ele tem acesso aos empresários, ele tem acesso ao supermercado, e eu preciso das empresas grandes, que nós façam uma grande arrecadação, e botei o limite. Falei, no mínimo, eu quero 3 mil quilos de alimento, porque eu não acredito que eu não arrecada 3 mil quilos de alimento dentro de Teresópolis para poder enviar lá para o Zindio Onamame. Agora, Delino, você vai, quando vai ser? Vai ser dia 19, 20, agora, 19 de maio, e 21, de abril, São 48 horas. Você vai correr na reta aqui? É, vou ficar aqui correndo na reta, a pessoa vai me ver ali, 48 horas, correndo ali. Então, porque, se você perguntar, teve alguém, que duvidou, de Delino correr 48 horas, Delino correr 24 horas, eu só quero dizer para você, você que duvida, entra nos sites oficiais, site oficiais. Se quiser também pode correr contigo, né? É, e pesquisa sobre a história de Delino, sobre as corridas de Delino, tá? se você acha fácil, vem correr comigo 48 horas. Quero ver você ficar duas noites, dois dias, correndo, não duvide do, do ultramaratonista. Respeite, porque ultramaratonista, cara, ele, a maior parte, ele não tem salário, porque a federação não reconhece o, o ultramaratonista, como atleta, ele reconhece até os 42, mas ultramaratonista, eles não reconhecem, porque ele fala que nós somos malucos. E nós somos malucos, sim. Nós somos malucos para alcançar o nosso objetivo, fazer aquilo que a gente está. e eu hoje, com a minha história que eu tenho, eu não corro para mim, eu, eu, prefiro gastar e correr para arrecadar alimento, para ajudar quem precisa, porque eu penso no próximo, porque o próximo, eu já passei fome, se você não sabe, já fui mendigo de rua, na minha época de criança, dormia na rua, dormia em varanda dessa pessoa, então, a minha vida, 69 anos, se eu parar para contar a minha vida, muitas pessoas choram. ah, Delino, ele foi bandido, mas, não julgue, porque, quando você tem apoio de mãe, apoio de pai, apoio de família, aí você chegar a ser um vagabundo, um ladrão, ou ser um assaltante, ou traficante, que seja, até, eu falo assim, esse não precisa, mas, eu não, meu filho, eu fui criado em colégio interno, saí do colégio interno para me alistar, aí, depois, saí do colégio interno, aí, depois do colégio interno, não se vi, fui para a boca de fome no Rio trabalhar, para sobreviver, então, hoje, eu tenho o prazer de fazer o que eu faço, hoje, eu não corro para mim, até gosto de medalha, gosto de troféu, gosto de ganhar, mas, hoje, eu não ligo para ganhar, é como eu tive na maratona de São Paulo, fui lá fazer, saí daqui no objetivo lá, de fazer tempo na maratona de São Paulo, chegou lá, eu joguei o tempo alto, e vi as pessoas, capengando na maratona, e eu com os kits, de primeiro socorro, que estava comigo, e eu passei a ajudar as pessoas, na maratona, eu fiz com 4 horas, e 45, não tem vergonha, portanto, qual foi o meu prêmio, eu estou lá sentado, cheguei, relaxando, o rapaz chegou, ali, o rapaz ali, já veio, o pé dele, 43, o meu, 39, um tênis, de última geração, 4, não sei o que, o tênis, deve ser uns 1.200, mais ou menos, o cara fez questão, de tirar o tênis do pé, e me dar o tênis, e eu não pedi, ele o tênis, não, eu vou te dar o tênis, é 43, mas eu vou te dar, porque eu completei a maratona, porque o senhor, lá atrás, o senhor me ajudou, então, é o prêmio, que eu ganho, e eu fico feliz por isso, então, eu estou pedindo, fazendo, esse desafio, ao, população de Terezópolis, te ajudem nessa maratona, vamos, é, nos ajudar, que nós consigamos, alcançar, 3 mil, 10 mil, que seja, quilos de alimento, ele vai chegar, até os índios, o Anamame, porque tem os departamentos, Delino, Marcelo Marinho Rangel, abraço, obrigado Marcelo, é, Marcelo Marinho Rangel, bom dia para você também irmão, você vai correr, dia 19, 20 e 21 de abril, aqui na reta, são 48 horas correndo, enquanto isso, as pessoas vão fazendo, a doação de alimentos, é, vai fazer, eu vou ter uma tenda, ali no, chaveiro mundial, chaveiro mundial, tá, na reta, é, na reta, para as pessoas, ter a noção do, do evento, é, a prefeitura, é, fez, cinco faixas, aí, é, no dia 18, provavelmente, vai ter, uma faixa, de quem desce do São José, ali na Casa do Vídeo, vai ter outra faixa, ali perto do Pedrão, e, outra faixa, também ali perto do Regada, e outra lá, na Manéu Lebron, e uma, no local do evento, explicando a população de Terezópolis, o que está acontecendo, tá, e vou ter, todo o apoio, que foi enviado ao ofício, para a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, e, a Secretaria de Saúde, né, que aí vem também a Guarda Municipal. vem tudo, é, é, é porque, a, vai ter, no Pedrão, os pontos de arrecadação, está na Unisport, porque, como, vai começar no Dia dos Índios, é, o Pedrão, também, vai ter, é, nesse dia, pode estar como ponto, também, que vai ter, uma sala ali, disponível, e deve ter um carro, também, disponível, para quando tiver, bastante alimento, aí, trazer para o Pedrão. Dia do Índio, é dia 19 de abril. É, 19 de abril. Aí, depois, quando, arrecadar o alimento, aí, vai estar, todos os departamentos, a gente vai estar fazendo foto, para, registrar, esse alimento, para que seja, encaminhado, diretamente. e outra coisa, os pessoal de fora, a gente está pedindo, também, já que aproveitando, o pessoal de fora, eu estou pedindo, para estar doando, no site, como doar, para poder ajudar, a população, do estado de São Paulo, da tragédia, porque, também, precisa, de nossa ajuda. Então, eu estou pedindo, certo? Praticamente, impedindo, não, estou implorando, gente, para essas pessoas, que precisam. Delino, pode ter certeza, que o pessoal, vai te ajudar, como da outra vez, né? Eu vou estar agradecido, tá? Aqueles que, que não puder doar, esteja lá, é, aplaudindo, até um, ô senhor, força, já, contribui, porque, ficar dois dias, duas noites, correndo, não é fácil. É, são 48 horas, 48 horas, em linha reta, você chegaria aonde? É, em linha reta, é, é como, é, você que já foi, aparecida, correndo, duas vezes, né? É, em linha reta, 48 horas, é mais do que, é, é, sair daqui e até São Paulo. Você daqui, aparecida, leva quanto tempo? Eu, eu levo, dois dias e meio. Dois dias e meio? Então, é, é, não, mas só que, ali você alterna, porque, você tem subida. É, você sobe e desce muito, né? Você sobe e desce, e a estrada, tem que ter cuidado. Você tem montanha, aqui não, aqui você está em, é, linha, linha reta, e é trajeto suave. Então, você faria mais ou menos em 48 horas? 48 horas, eu creio que eu vou fazer ali uns 350 quilômetros. Tá. Entendeu? Assim, para não correr muito, né? Porque faz mais, em 48 horas, você, você faz até, consegue fazer até mais um pouquinho. Entendeu? Então, Delino, a gente vai divulgar bastante, como sempre, né? A gente vai divulgar bastante esse teu trabalho. Mais uma vez aí, Delino, pô, é muito bom o Telesópol ter você. Eu, eu agradeço, tá? Eu tenho que, a gratidão, por isso que eu fiz o, é, de estar agradecendo hoje o pessoal de Teresópolis, porque é o seguinte, foi uma cidade que me abraçou. Entendeu? Eu tive meus tempos mal, mas foi porque, foi porque, eu mesmo procurei. Não foi porque, ah, e, ele... Mas, mas isso acabou, isso ficou no passado. Você hoje é um vencedor, em todos os centímetros. Então, não, mas, é, a minha gratidão, é porque, o que que acontece? Nos tempos mal que eu tive, então, a, a população, geral, não julgaram pelo que eu, o, o que eu fui. Ah, vamos dar a oportunidade, o Delino agora, e ver o que que ele vai fazer. então, então, me deram a oportunidade, e eu aproveitei, essa oportunidade. Então, se não tivesse dado a oportunidade, por que que eu estou falando isso aqui também, ô, o Carraceno? Porque, apesar das coisas que estão acontecendo, muitos bandidos morrendo, também, muitos também, e estão estapolando, porque, na minha época, a gente, era assim, ah, chegou a polícia, você corre, não, não dá tiro no polícia. Então, a gente, era, a norma era assim, hoje, é, tá difícil, porque você chega num local, você já, já é enfrentado, né, então, tá morrendo muito polícia, e tá morrendo muito bandido. E, o exemplo meu, é para que as pessoas, olhe, se ele quiser, ele consegue sair, porque eu consegui sair, não foi porque, é, o governo, é, me deu, é, uma estrutura para mim sair. Eu saí, porque eu falei, não, chega, entendeu? Vou partir para outra coisa. então, é, a pessoa pode fazer mudança, então, hoje, eu, eu quero mostrar, eu não sou contra, é, sincero, eu não sou contra o bandido, não sou contra a polícia, porque eu não sei o que levou, a pessoa lá, praticar, certa coisa, porque você, primeiro, para você julgar, você tem que saber, entendeu? É igual o meu caso, eu não tive, a, para falar para vocês, a minha mãe, eu estou com, em junho, agora, eu faço 69 anos, quando eu faço 69 anos, a minha mãe faz 67 que morreu, então, eu não tive o amor de mãe, eu não tive um carinho, entendeu? então, eu fui criado por um pai, que só dava, pancada, então, a pancada me levou para a rua, e quando leva, a criança, ou o adolescente, para a rua, ele não vai aprender coisa boa, não, ele vai aprender, é, roubar, ele vai aprender, a fazer as coisas, não, para o lado bem, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, gente, você tem o seu filho, ah, eu tenho um filho, que mesmo explicando, foi preso, tirou 4 anos de cadeia, o que que acontece? Tu acha que eu, passei a mão na cabeça? Não, eu só disse assim, foi a primeira, o amigo lá perto de casa, que é o Paulo Henrique, o escurinho, o advogado, por consideração, foi e tirou ele, ele saiu, ficou 1 ano e 7 meses na rua, não quis trabalhar, só quis ficar, então, eu falei, tu quer viver assim? Então, caça o seu rumo, aí, até ser preso, aí, quando caiu lá dentro, aí, pediu, meu apoio, eu falei, tá, não era para mim, te dar o apoio, porque você, não precisava estar aí, tu foi, aí, sabe o que eu mandava para ele? Eu mandava para ele, o necessário para ele comprar, pasta de dente, sabão, comprar as coisas dele, somente, porque, se não, eu já passei por lá, porque se não, a turma manda muito dinheiro, vai usar droga, vai jogar baralho, e não vai tomar tendência, saiu, está respondendo, está morando comigo, está me ajudando, está trabalhando, entendeu? Está direito, pai, não quero voltar, não, eu falei, mas, tu precisou ir lá, para você ver que é ruim, entendeu? Não passei a mão na cabeça, não, e não tomou jeito. Graças a Deus. Entendeu? Então, cara, muito obrigado, eu que agradeço, tá gente, eu vou correr contigo, tá? Hoje eu falei até um pouquinho mais, porque, é, em forma, de agradecimento, a população do Terezópolis, tá? Independente, eu quero agradecer, a toda a população, porque, uma coisa que, eu sempre, carreguei, na minha vida, esses anos todos, que eu, que eu tenho, cara, gratidão, e, uma coisa, principal, a amizade, o amigo, ou amiga, é, são as coisas que, a gente, eu dou o maior valor, que é a gratidão, então, se eu chegar a ser ingrato com alguém, pode chegar, e pode puxar a minha orelha, entendeu? Delino, meu tempo aqui esgotou, tá, eu agradeço, tu ouviu, que eu falei, eu vou correr contigo, a gente já se viu, várias vezes na Ribaia, correndo, agora eu vou correr contigo, eu não sei, se eu vou fazer 48 horas, mas eu não quero que tu corra não, não quer não? não, eu quero que, fala aí no micro-pone, eu quero que você, é, chega ali, e só, passa de carro lá, Delino, força, entendeu? porque o que que acontece, cara, é, as pessoas, é, que não é, é, preparado pra correr, né, é, é complicado correr, mas quem falou que eu não tô preparado? Tô muito bem, rapaz, tu caminha pra caminhada, tu é bom, eu tô muito bem, Delino, obrigado, meu irmão, muito agradecido, que Deus abençoe a cada um, e nos ajude aí, nessa campanha aí, tá, valeu, muito grato, Elza Pacheco botou aqui, Delino, bom dia, a história tua, a história de vida é um exemplo, que Deus te abençoe, e as pessoas aqui, muito obrigado, eu vou pro comercial, recanto dos pescadores, liceto gastronômico, recanto, aquele lanche, aquela comida, carnes e peixes nobres, e a melhor comida japonesa da cidade, é no recanto dos pescadores, eu volto já.